Olha aí, o Pelém debaixo da água aí, ó, nem carro tá passando em direita Olha aí, o Pelém debaixo da água aí, ó, nem carro tá passando em direita Ih, vai levar o material todo naquela coisa aí Olha aí, tive que dar uma volta lá em cima, pra pegar Olha aí, ó Tá bom ou quer mais?